Música 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 Que foi? Música Estou escovando meus dentes Música 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 Amandinha Você é muito medrosa Aquele filme não existe Era tudo mentira Vamos pra você Que eu não gosto desse tipo de filme Vamos assistir Como que eu vou nanar Com meu bumbum pra cima Você é muito medrosa Você nunca consegue assistir nenhum filme Eu vou provar pra você que não tem nada aqui embaixo, tá vendo? Olha, nada, moço Não, eu sei que não tem nada aqui, eu sei, ó, não tem bicho Então, por que você tá com medo? Ah, porque você me deixou sozinha? Ah, então quer dizer que agora eu preciso ficar aqui colada em você pra você não ficar com medo Exatamente, tá mais certo Exatamente, ai, Amandia, você é muito medrosa, sabia? Eu sou bem mais corajosa que você e eu não tenho medo dessas coisas, não Então como que você sabe que você é corajosa? Porque eu sou forte, corajosa, eu não tenho medo de nada, dica desse mundo Sim, sim, eu tô certeza, você tá falando que a janela aparece ali, você não tem medo Não, não tenho medo E por que você gritou igual a menininha da outra vez, quando ele apareceu? Porque eu tava muito feia e eu não queria que ele me vesse feia Aí eu fiquei, ai, eu tô tão feia, sai, eu vim da janela É, foi isso Olha só, quer saber? Não vamos ver quem é mais corajosa dessa dupla Então tá bom, então vamos ver Eu duvido você passar uma noite inteira no cemitério É isso que eu duvido Tá bom Tá, ó, então eu vou fazer o seguinte Passa a noite no cemitério, mas você também tem que passar uma noite no cemitério Eu? Mas é você que tem medo, você falou que não é medrosa Mas como que eu vou saber que você é corajosa se você não estiver lá comigo pra eu ver também? É, você fala demais Tá bom, eu vou pro cemitério então, eu passo uma noite de boa lá dentro do nosso túmulo Então calma lá, calma, calma aí O que? Você acha que eu vou de mão vazia? Eu vou pegar com muita antes, é claro Ah tá, então você vai soltar a minha geladeira assim, de graça Mas é óbvio que não tá certo Ah, então tá bom Eu vou então levar esse cereal aqui E é isso, vamos então pro cemitério Vai, tô esperando, tô esperando Eu tô indo, eu tô indo, eu tô indo Calma aqui, deixa eu abrir a minha dorada Abre aí, abre aí Leva aí, leva aí Com licença Sai de cima do meu carrinho pra eu pegar o meu carrinho Obrigada Agora a gente pode ver o cemitério Vamos Tá bom, então vai, vai, vamos Ai meu Deus, eu esqueci uma coisa Não, é a sua fralda? É isso que eu esqueci Exatamente, isso, eu esqueci voar Ah, agora já foi, né O que? No meu carrinho? Qualquer coisa eu vou no mato, não tem problema não Que matinho que é minha filha Você não vai fazer nada no meu carrinho, coisa nenhuma Ó, já estamos chegando Você já tá estacionando o carrinho bem longe Pra não ter perigo de filho, tá bom Ai, pronto O que é isso? É meu chapéu de proteção Qualquer coisa, ó Eu saio voando, ó Eu consigo voar bem alto depois Ah, tem que dizer que você tem medo Olha, olha Você tá com medo Olha aqui, ó Cemitério É que mais que a gente vai Eu vou mostrar pra você, ó Lá, lá, lá Então vamos ver Minha bala virulosa Aqui, ó Oi, povo Morreu todo mundo Todo mundo morre Ninguém vai te responder coisa nenhuma Tá bom, porque Vamos ver aqui as lápides Ó, vai, estúpulo Você não tá com medo mesmo de passar a noite aqui? Não Aliás, ó Deixa eu pepar a minha garganta O que é? Toma um café Não, não, não Para de ficar quieta Vai atrapalhar o sono dos mortos Não, não, não Para de gritar, bandinha Vai atrapalhar o sono dos mortos Aí, ó Tá vendo? Tá vendo? Você acordou algum morto Agora ele vai virar Não Vai pegar a gente Não Ai, já deve ser algum ladrão Ladrão pega a costelinha Gente que vai ser roubada aqui Tá vindo dali de dentro, amãezinha Ai, a gente Ai, eu quero espiar Eu vou deixar o meu cereal aqui Deixa eu deixar tudo aqui, né? Não, olha só Eu falei que eu sou corajosa Eu vou entrar E eu vou entrar primeiro Olha só Minha pra você comer Minha comida é na rua Renata Quem que vai comer sua comida? Minha filha Não tem nem estômago Vai, vai abrir a porta Ah, que isso Mudinha Quem ousa atrapalhar o meu sonho? Ai, meu Deus Agora que eu vou vir Tá Tá A gente tá A gente tá Cumprindo o desafio Pra ver quem é mais corajoso Por isso a gente entrou no cemitério E provar que são corajosas? E pra isso Vocês precisam atrapalhar o meu sono? Não Isso não tá certo Isso aqui não é lugar de vivos Tô de mortos E eu preciso descansar Ah, entendi É um desafio Então eu vou lançar um desafio pra vocês E vocês prometem me deixar em paz Tá A gente aceita o seu desafio Ah, então vai ser o seguinte Eu vou colocar dois monstros lá fora do cemitério E vocês precisam derrotá-los Se vocês derrotar Serão guerreiras lendárias e super corajosas E aí vocês podem me deixar em paz Por favor De derrotar dois monstros, amadinha Mas a gente vai conseguir sim A gente é corajosa Então tá bom Vou lá fora Derrote os monstros E salva o meu cemitério Tá bom Tchau, seu fantasma Ai, amadinha O que foi isso? O fantasma veio falar com a gente Para qualquer fantasma Era o Gasparsinho Ele deve estar muito bravo Porque a gente fez bagunça E ele falou que vai colocar dois monstros ali fora Você tá preparada? Eu não tenho nem arminha nem nada Ai, amadinha O que será? Que monstro será que vai esperar a gente lá fora? Você tá preparada? Meu Deus O que é que é isso? Fecha a porta Fecha a porta Fecha a porta É um Tarzan de molho Só é um Tarzan de molho Eu nem vi o rosto dele Mas eu vi que tem arminhas aqui na frente Pelo menos o Fantasinha foi camarada Nessa parte de dar umas ervas pra gente Era, foi legal Imagina só Ele na coragem Mas fica preparada Que ele tá vindo Ah, amadinha Pega, pega, pega Você conseguiu, amadinha Você derrotou ele Ai, não Ali tem mais esqueleto Não vai ter mais uma Ah, eu tô com medo Tô vindo esqueleto aqui Ai, meu Deus Ele tá atacando a gente Atira, amadinha Ai, tem um atrás de você Tem um atrás de você Aqui, pega, pega Ai, eu não consigo pegar Ai, eu tô com medo Ali Pronto A gente derrotou A gente derrotou todos Ai, tem mais um ali Aonde É, tinha mais um aqui Deve ser derrotou Ai, amadinha Já sei Eu vou usar o meu capacete Pra voar aqui Pra ver se tem alguém em volta Vai ver Eu vou ver se o Fantasma Tá ali ainda Não, não tem Aqui não tem ninguém O Fantasma também não apareceu Será que a gente conseguiu Derrotar todo mundo Que ele falou É, ele falou que ia colocar dois Então foi aquele Tarzan De um olho só E os esqueletos Olha, eu acho que isso aqui Tá muito estranho Tá, foi muito fácil isso É, sabe Vamos pra casa lá É, porque a gente prometeu Pra ele que não ia ficar Aqui se a gente derrotasse Porque agora a gente É corajosa Tá bom, gente Descanse bem, seu Fantasma É, dorme Boa noininha Tchau, tchau Meu amor de Deus A gente nunca mais Vai ficar no cemitério presa Nunca mais Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Leve embora Eu não quero ficar aqui não Eu acho que eu nunca mais Vou assistir filme de terror Essa é a minha vida Essa sua ideia E foi péssima, viu O dia até o cemitério Eu não tivesse ouvido uma coisa dessa Eu hoje ia ser tranquila Eu não sabia que ia aparecer um Fantasma E aí fica bravo com a gente Fantasma? Não, apareceu um Tarzan de molho Pelo menos a gente conseguiu Umas arminhas amanhã Tá tudo bem Eu acho que eu preciso ir no banheiro A gente mente Ai, eu tô pegando no banheiro Não, só tenho o banheiro É eu que vou usar ele Ai, não Eu vou usar o banheiro Então vem Eu já tô no banheiro Não mais Eu preciso de um vaso Nossa, hoje o dia foi longo Deixa eu colocar o meu pijama E... Que barulho é esse? Será que a mandia tá na minha casa ainda? Ó a mandia Que é isso? A mandia Meu Deus Liza A mandia O que é aquilo ali? A mandia, eu tô escutando alguma coisa Tá quebrando a porta da minha casa O que é isso? O que é que tá acontecendo? O que? A minha casa A minha casa Ela foi empatida por pés E a sua tá lotada lá embaixo Não, calma Eu tenho arminhas aqui na minha casa Vem cá, vem cá Meu Deus Vem agora, Liza Me brincou Hoje a gente tá lá Ai, a mandia Eu não acredito Por que a gente foi no cemitério? Olha aí, vai Vai brincar com o morto Fantasminha Gasparzinho Vai A gente vai ter que descer Olha, o elevador tem uma porta A gente pode descer de elevador E ficar dentro do elevador, tá bom? Ai, eles tão aqui mesmo O que que tá acontecendo? Olha, ele tá infestado de zumbi A mandia Aqui Aqui, Liza Acerta aqui Aqui Vai Vai, atira Conseguimos? A gente conseguiu todos? Acho que sim Tá, a sua casa tá limpa E a sua? A cidade A minha já entreguei pro zumbi morar Olá, Liza Eu não tô vendo O monstro não tem onde Não tem monstro na cidade? Eu acho bom a gente subir no seu carrinho Fazer uma ronda na cidade Pra proteger os outros moradores Porque eles não tem arminhas E a gente pode ajudar eles É, a gente pode ver onde tem monstros Ai, mas aquele fantasma mentiu pra gente Ele falou que ia deixar a gente em paz Ele se vingou Ai, por que que a gente vai atrapalhar o soninho dele?